O imóvel é com detalhes na fachada atualizada aqui, o imóvel com arquitetura moderna. Olha só como que é. Olha só, mobiliado. Dois ambientes, um espaço com dois ambientes, a cozinha e a sala. Aqui uma geladeira moderna, móvel moderno. Aqui o banheiro. É interessante pra gente ter ideias pra gente que tá construindo, que tá reformando. Ajuda a gente ter mais criatividade na hora de fazer o acabamento do nosso imóvel. Aqui o portal, que essa é uma casa montada, né? Então não é uma casa definitiva. É uma casa que a imobiliária tem, pra estar apresentando o modelo para os clientes. Isso aqui é o guarda-roupa. Esse aqui é o papel de parede, ó. Então é uma arquitetura moderna. Um estilo de imóvel. Aqui fogão agora, já não usa mais aquele fogão que a gente sempre usou, né? Agora já tem essa modernidade aqui. Como que é o nome desse fogão aqui, pequenininha? Como que é? Cooktop. Cooktop. Não sei nem falar o nome, mas esse fogãozinho moderno. Entendeu? Essa janela agora, a gente já compra esse tipo de janela, já vem pronta. Ela pra sentar e até com um líquido que parece esponja, você passa nela. Você consegue comprar essa janela. Ela pronta assim, já vem pintada com vidro. Você consegue comprar assim. Aqui, essa grama aqui, é grama sintética. Grama sintética. Esse aqui, você não precisa jogar água. Se quiser colocar na sua casa. Grama sintética. Aqui é um corredor. Aqui é o painel da imobiliária. A apresentação dos imóveis que eles têm. Então, é isso aí. Vai uma dica aí, pra quem tá construindo, pra quem tá reformando. Uma dica de utensílios modernos, imóvel com arquitetura moderna. Um imóvel de tamanho que não é grande, mas também é confortável. Tudo no seu devido lugar. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. E vamos junto, meu irmão, rumo ao infinito. E se teve comercial nesse vídeo, assista um dos nossos comerciais. E ajude a fortalecer o canal. Um abraço.